Até nos momentos de treta, dá pra gente aprender inglês. Então assiste até o final pra que você aprenda uma expressão pra mandar pra aquelas pessoas que te irritam no meio da treta. What's up, students? Nanda here and welcome to Academia Inglês com Filmes. E hoje é dia de treta. Bom, eu já assisti Downton Abbey faz um tempinho agora, né? Então, uma volta e meia eu pego e reassisto algum episódio, só porque sim, né? Porque não tem mais nenhum outro filme sendo lançado, nem nada na minha lista. Então aí eu sou obrigada a reassistir coisas que eu já assisti, porque realmente não tem outro conteúdo pra ver, sabe? É um problema muito sério. A cena de hoje é entre a Edith e a Mary, essas duas irmãs de Downton Abbey que, assim, elas se amam muito, são muito unidas, assim, é um amor mútuo muito grande. Só que não. Mas vamos olhar pelo lado bom. Graças à treta delas, hoje eu vou ensinar pra vocês uma expressão muito útil e popular que vocês vão poder usar quando vocês tratarem com alguém. So let's watch. Então a Edith, né? Nenhuma das duas se contém a cutucar uma outra, né? Então a Mary tava ali na dela, vem a Edith cutucar, e daí depois ela leva, porque ela cutuca. Então ela vem ali, Why was cousin Matthew in such a hurry to get away? Why was cousin Matthew? Então por que o primo Matthew, que é um primo delas ali distante, que vai dar propriedade, porque o pai dela não tem verdeiros, na, 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 homens, blá, blá, blá. In such a hurry to get away? Por que ele tava, né, com pressa de vazar, de sair daqui? Why was he in such a hurry to get away? E aí a Mary, don't be stupid. Ah, não seja idiota, não seja estúpida, né? E aí a Edith, né, vai lá, dando aquela cutucada, né, cutucar a monça com vara curta. I suppose you didn't want him when he wanted you. Então, é porque, assim, o Matthew era pra casar com a Mary, porque daí ela, ela ficaria como dona ali da casa, através do casamento, blá, blá, blá. Mas, enfim, ela não tava muito afim de casar com ele, né? E aí, isso que ele tá referenciando aqui, ah, né, eu acho, então, I suppose you didn't want him when he wanted you. Então, né, suponha que você não queria ele quando ele te queria, né? And now, it's the other way around. E agora é o contrário, agora você quer ele, mas ele não te quer mais. Porque foi isso que aconteceu. Primeiro, o Matthew tava testando, ele viu se de repente tinha uma chance dele casar com a Mary. A Mary deu zero bola pra ele, ele desistiu. Daí, depois a Mary ficou, hum, talvez eu queira o Matthew agora. E o Matthew agora, não, agora eu não te quero mais. E aí, aí ele fala, né, you have to admit it's quite funny. Você tem que admitir que é bem engraçado. Porque é. É, assim, aqui eu tenho que concordar com a Iris, porque realmente é. E antes da gente seguir, ver qual vai ser a resposta venenosa da Mary, você já se inscreveu no canal? Tá inscrito? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que se você deixar o like, você ajuda a divulgar. E a sua inscrição também é muito importante pra mim, pra gente continuar crescendo, levando conhecimento pro máximo de pessoas possíveis aqui com esse canal. Se inscreveu? Deu o like? Então, beleza. Aí a Mary fala, né, então, I'll admit that if I ever wanted to attract a man, então, eu vou admitir, né, eu admito, that if I ever wanted to attract a man, se eu, em algum momento, quisesse atrair um homem, né, I'd steer clear of those clothes and that hat. Eu ficaria longe, steer clear é, tipo, ficar bem longe de alguma coisa, eu ficaria bem longe dessas roupas e desse chapéu. Assim, aí ele cutucou primeiro, né, mas, então, a Mary deu uma bordoada de volta, então, se aquelas, as roupas da Edith não são consideradas, vamos dizer assim, tão agradáveis pela Mary, então, tipo, ah, se eu quisesse atrair um homem, eu ficaria longe dessas roupas, querida. E aí, a Edith fala, né, You think yourself so superior, don't you? Você acha tão superior, né, não, não, nesse caso, e aí a Mary só simplesmente vai embora, tipo, foda-se a Edith, né, porque a Edith é meio irritante, eu tenho que admitir isso. E aí, olha só, olha essa expressão, daí aqui é a expressão que a Edith fala, é a última linha da, que ela fala, Well, I think she who laughs last, laughs longest. She who laughs last, laughs longest. É quase um trava-língua, né? Então, que essa expressão é a nossa, que é quem ri por último, ri melhor. A gente fala, quem ri por último, ri melhor, eles falam she, ou daí se for, se for numa situação onde é um cara, aí vai ser he, aí vai alterar o pronome, mas, she who laughs last, laughs hardest. Então, é a pessoa que ri por último, né? E aí a gente pode ter he, he who laughs last, laughs longest. E, gente, a gente vai poder ter uma variação, dependendo da região também, em vez de laughs longest, no final, a gente vai poder ter laughs best. Então, he who laughs last, laughs best. Também a gente vai poder. Tem essas duas orações, ambas estão corretas, e ambas significam, né, se traduzem para a nossa expressão, quem ri por último, que melhora. Então, você pode usar tanto uma como a outra. Então, ali a Yerif e a Mary sempre, né, na picuinha, né, que aí por último é melhor, nenhuma deixa a outra em paz, e, né, aquela coisa linda, né? Essa expressão é bem útil, porque é sempre bom ter um arsenal de expressões para tretas, porque, vai que vocês se enfiam numa treta quando vocês forem viajar, ou mesmo no Facebook, se vocês estão na uma página, seguem uma página em inglês, e daí se enfiam numa treta nos comentários. Aí, se a pessoa tá lá, e aí você pode mandar, she who laughs last, laughs longest, aí você ostenta o seu conhecimento de inglês no meio da treta, porque, ó, esse canal te arma, te dá arsenal até para tretas, olha que coisa linda. Então, isso mereceu a sua descrição, e mereceu o seu like. Now, quer mais expressões para incentivar a discórdia, para usar em tretas, então, deixa aqui nos comentários se você quer mais, and I'll see you guys next video. Tchau.